Ok Você é lisa, você falou? Você tem que falar Não, eu não sou feia, eu sou linda Tá certo? Repita aí pra mamãe ouvir Por favor Repita aí como é que você vai falar pra ele agora quando ele te chamar de feia Você vai falar o que? Eu não sou feia, eu sou linda Fala aí, eu sou linda e maravilhosa Muito bem, porque você é, ok? Coisa linda, você tá se achando linda? Sim Eu sou linda Eu sou linda E na? Minha vida Eita Sim, eu tenho minha mão Coisa linda Eu te amo Bom dia, mãe Mãe, você não tá ouvindo? Ouvindo? Eu tô ouvindo aqui o louvor Cadê a bênção de mãe? Bênção de mãe Com a direita É igual de mamãe? É Mostra aí Tá colorido A sua é muito mais bonita do que a de mamãe Deixa eu ver o que você botou aí dentro Olha o paizinho Bora, vamos Chama pro pai